Calma! Antes de você ir para o meu vídeo, eu quero te fazer um convite para participar do meu workshop. É um workshop gratuito e online, onde eu vou te ensinar como passar em cálculo. Eu vou te dar o passo a passo, tudo o que você deve e não deve fazer para aprender essa matéria aqui, que assusta tanta gente. Então, aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição, eu vou deixar um link para esse workshop. O que você clica, ele vai ler dia 4 de 11 de novembro e eu te espero lá para você aprender cálculo de uma vez. Continuando com as regras do quociente, lembrando que você pode acessar os nossos cursos gratuitos, basta digitar bit.ly barra help grátis. O professor Denis aqui vai resolver esse exercício. Função f de x igual x mais seno de x sobre x ao cubo mais 1, certo? Seno, professor, seno, faz um seno decente, né? Seno e x, isso. Sobre x ao cubo mais 1. Eu olho para essa função, primeira coisa, eu tenho que saber, né? Que regra que eu vou usar para aplicá-la, para poder aplicar nessa função. Eu olho para essa função e vejo, tem x em cima, tem x embaixo. Portanto, vou usar a regra do quociente, porque a regra do quociente fala assim, quando tem x em cima, quando tem x embaixo, deriva o primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Tá bom então, então eu vou fazer isso, você está me dizendo. Vamos seguir aquela linha. Tá ok, então eu vou derivar essa fórmula. Vou usar outro símbolo agora de derivada, ó, ó, df de x sobre dx. Isso aqui é uma fórmula, uma forma de você indicar a derivada também. Poderia ter colocado assim, ó, dy de x, também você está indicando a derivada. Significa a mesma coisa, a mesma coisa, só um jeito diferente de escrever. Tá bom? A mesma coisa de eu falar para você que eu coloquei assim, 3 vezes 2 ou 3 vezes 2. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Derivada do primeiro, derivada de x, 1. Derivada de seno, cosseno. Opa! Vezes o, então ó, parênteses, tá? Parênteses. Vezes o segundo, x ao cubo mais 1. Menos o primeiro, x. Mais seno de x. Vezes a derivada do segundo. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de 1. Como 1 é uma constante, derivada de 1 vai ser zero. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado, o segundo ao quadrado. Professor, tá certo isso? Com certeza. Derivada de x, 1. Derivada de seno, cosseno. Parênteses. Vezes o segundo. Menos o primeiro. Vezes a derivada do segundo. Sou obrigado a pôr esse zero aqui, professor? Não. Por quê? Que 1 e 1 mais zero continua sendo 1. 10 e 10 mais zero continua sendo 10. 3x ao quadrado, 3x ao quadrado mais zero continua sendo 3x ao quadrado. Então, eu poderia deixar aqui assim. E, professor, por que você tem que pôr o parênteses aqui? Aqui, aqui, aqui não é obrigado. Porque eu estou multiplicando. Olha só. O linha. Quem é o linha? Essa derivada, a derivada desse cara. Quem é a derivada desse cara? Tudo isso aqui. Se eu não pôr o parênteses, como que vai ficar isso aqui? Isso está soando o quê? Eu estou multiplicando só o cosseno de x por isso. Só que não é só o cosseno de x. É a derivada disso aqui. E a derivada disso aqui é isso aqui. Vezes esse treco. Esse treco é tudo isso aqui. Se eu tirar o parênteses, vai acontecer a mesma coisa. Vai estar errado! 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 Seu professor vai meter um x na sua prova. Então, atenção. Belezinha? Não conhece o nosso curso gratuito? Entra lá. bit.ly barra help grátis. Curso de introdução ao cálculo e introdução a pré-cálculo. Que encontro no próximo vídeo.